Foi no finalzinho ali, né? É uma luta muito dura. Eu já tinha perdido para essa atleta em 2014, mundial, por equipe. Sabia que ia ser uma luta dura. Estava perdendo a luta e tinha alguns segundos para poder recuperar e conseguir virar a luta. Com certeza, né? Força de vontade. Também é muito importante os pontos para a Olimpíada. Subir um pouco no ranking e estar entre as cabeças de chave nos Jogos Olímpicos, que é muito importante também. Eu acho que a maioria das atletas que eu lutei provavelmente vão estar nos Jogos Olímpicos, que estão melhores ranqueadas. Então, é poder começar o ano bem, estudando as adversárias. Perdi para a atleta da Mongólia. Agora é voltar e trabalhar, porque ainda tem mais duas competições ainda esse mês.